olá tudo bem quem tá falando do campus no vídeo de hoje a gente vai testar o smtp que já vem no sandblaster né que é o smtp turbo ou turbo smtp wizard né esse smtp ele já vem no próprio sandblaster né teve uma pessoa que me perguntou se esse turbo smtp wizard seria bom né e vamos ver se ele funciona realmente né vamos ver se ele funciona tá o que a gente vai fazer primeiro né vamos aqui vamos clicar aqui ó vamos clicar aqui né e vamos dar seguinte aqui eu tô com essa mtp do gmail dá ó aí vai mudar automaticamente ó quando eu vou dar seguinte aqui ó ó mudou já o teste tubo smtp do ponto com a outra smtp ó a demo demonstração né a senha aqui a qualquer senha tá vamos ver se ele funciona realmente vamos fazer esse teste aqui tá então vamos enviar aqui um e-mail vou enviar aqui um e-mail para o meu para o meu e-mail aqui vamos ver se ó você está usando o smtp turbo permite ó somente somente 100 100 mensagens por dia só consegue 100 mensagens por dia né no forma gratuita tá então vamos lá no testar ele aqui vamos ver se ele vai e vamos ver se ele vai no meu e-mail aqui ó ó ó chegou ó chegou ó chegou chegou meu e-mail aqui ó tá então você vê que chegou e-mail na caixa de entrada né ó meio que eu mandei tá acabei de mandar chegou né vamos dar um ok aqui essa é a forma gratuita você só consegue enviar 100 e-mail só consegue enviar 100 e-mail com essa aqui ó demonstração agora se você quiser ter uma é ter ele assim pago vamos ver lá quanto tá o plano pago vamos lá peraí e onde o plano pago e não dá uma olhada no plano pago tem que vem aqui ó que eu fui tubo aí já vai aqui já vai não lá no e aí você já conhece os planos aqui é tudo em dólar né aqui é tudo em dólar ó e o básico é 14 dólares e 95 por mês né que eu fiz aqui ó eu fiz aqui ó eu fiz a cotação via cotação aqui no dólar dá 75 reais e 55 centavos tá 75 por mês aí você vai mandar 100 mil e-mails por mês tá aí você quiser comprar ó comprar ó aqui ó comprar o básico é isso vai dar 75 e 55 por mês tá você vai mandar 100 mil e-mails por mês ok e o profissional é 79 95 por mês 75 dólares né eu fiz a cotação deu 440 404 e 4 centavos tá você que deu 404 e 4 centavos por mês você vai mandar 2 milhões de e-mails tá 2 milhões aí você manda 2 milhões de e-mail tá aqui eu vi que funciona realmente né realmente funciona então você pode fazer um plano e mandar muito mais e-mail manda 2 milhões de e-mail se você tem uma lista grande tá então realmente funciona o tubo smtp wizard tá e já vem no próprio sendo gasta se você tiver aqui o smtp aqui do gmail né ele vai mudar automaticamente qualquer smtp que você tiver aqui ele vai mudar automaticamente quando você apertar esse botão aqui tá ok então realmente funciona tá então no final desse vídeo aqui se você quiser né melhorar a o seu o seu sendblaster né botar em certinho um ajustado certinho da forma correta não só isso também e também tem estratégias de como vender através do e-mail marketing não adianta tá tudo certinho configuração certinha e você tá fazendo da forma errada e você não tá tendo resultado se você não tá tendo resultado com o e-mail marketing você não tá conseguindo vender você precisa de alguém para te orientar né para fazer a coisa certa tá e eu te te orienta a fazer a coisa certa ok eu tenho um um curso né ele é um curso tá e que você pode fazer rapidamente né tem poucas aulas você rapidamente em uma semana você faz você ajusta toda sua sua máquina de vendas e começa a vender através de mim tá eu vou deixar o link aqui embaixo eu sei lá e se inscrever você apenas 30 reais 30 reais só 30 reais você vai ajustar tudo isso aqui todo o seu sendblaster vai deixar tudo certinho é certinho para você começar a fazer suas primeiras vendas ou a bancar suas vendas também através do e-mail marketing tá e eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá e ver apenas 30 30 reais tá não é só não é só é ajustar o seu sendblaster né e tem muito vídeo aqui gratuito no meu canal mas também tem estratégias para vender através de mim ok então é isso que eu queria deixar para você um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos tchau